Cumpre moedas na Fifacoin.com, Playstation, Xbox e computador. Fifacoins mais barato do mercado. Ao comprar moedas em Fifacoins, você estará concorrendo a prêmios no canal. Entra lá, www.fifacoin.com, usando o meu código FIFAPRED para 5% de desconto. Curtam o vídeo, pessoal. 10 divisões, somente jogadores das Américas. Bem-vindo ao meu novo caminho da glória. Lone to Glory, Américas, Futebol Clube. Fala, galera. Aqui é o Fred Vasquez. Bem-vindo ao episódio número 2 do Américas FC. Tentando chegar na primeira divisão com jogadores somente das Américas. No último episódio, eu falei para vocês bolarem o time com 6 jogadores bolando 4 de prata e 1 de ouro. Muita gente me deu várias opções, mas teve uma que eu vi e falei, caramba, eu tenho que usar esse time. Bora conhecer ele agora? Simbora! Nesse time tem argentino, brasileiro, colombiano. E o cara, quando ele fez, ele colocou 3 brasileiros de um lado. Que é o Cebá, o Schmidt e o Leozinho. Do lado direito tem jogadores da MLS e americano. E lá na frente, mano, olha aqui. Era para ser o informe dos artes, porque ele me mandou o informe dos artes. Mas é impossível de achar a cartinha dele no mercado, então eu tive que pegar a versão sem ser informe. Mas é uma carta descendida. Com 83, 72 de drible, 74 de físico, o cara tem que fazer a diferença para mim. Se ganharmos duas partidas, vamos ganhar 3 jogadores. Porque ganhando título, são 3 jogadores. Se eu só for promovido, aí eu ganho só 2. E para quando eu quiser fazer uma seleção somente de brasileiro, de argentino, de mexicano, peruano, boliviano, chileno, essas coisas. Eu vou pegar um potinho, vou colocar a bandeira de cada país e vou mexer. Quando tirar essa bandeira, aí no episódio final eu falo para vocês. Mas eu tenho que imprimir essas bandeirinhas ainda. Fica para o próximo episódio. Mas vamos focar aqui, que a gente tem que ganhar, mano. Vamos ser promovido hoje. Para quem não está conhecendo essa nossa situação, 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Faltam mais 6 pontos para garantirmos o título dessa divisão. E é isso que a gente vai atrás, mano. Simbora. As lendas sul-americanas mais acessíveis são o Crespo e o Valderrama. Eu vou tentar incluí-los nessa série também. Aperta, aperta. Vamos jogar logo. Vamos jogar logo. Já vi que vai ser um jogo de boa. 43% de química ele tem, de entrosamento. Mais uma vitória. Tentar nossa terceira seguida. Caraca. Tira daí. Na área. Olha o passe que eu dei, mano. Eu praticamente dei o passe para eles. Boa. Vamos, Leozinho. E mais uma. Vambora, Leozinho. Olha só o brasileiro Leozinho. Por cima. Na mão do goleiro, meu filho. Olha o passe que o cara me dá, mano. Na toque, você é cartinha bronze. Olha só. Quase o primeiro gol deles. Boa. Nele aqui mesmo. Isso. Boa. Invade a área, Zart. Chuta. Ai, meu Deus. Se eu tivesse um pouquinho de calma, era só tocar para trás. Ah, não tem problema. Escanteio. Na cabeça de quem, Evangione? Subiu sozinho o balanço. Gó. Mito no modo carreira. Mito no altimentinho. Valeu, balantinha. Isso era uma bola, Zart. Não. Ele driblou. E faz o gol. Ai, que defesa do goleiro. Caraca. Cru, mano. O time está jogando beleza. Valeu, Ronaldinho, driblando do Kraft. O time está redondinho. Olha só que bola para o Zart. Faz mais um. E com essa vitória, gente, vai ser promovido, mano. Não tem chororô. Se pegar essa bola, é contra-ataque mortal. Estou falando. Estou falando. Isso. Mais uma para os Zart. Vamos lá. Ih. Só atirar do goleiro. Segundo gol dele, 3 a 0. Mais uma é um hat-trick. E a gente pode ganhar dois jogadores nessa partida. Final do primeiro tempo, pessoal. Estamos jogando bem. Estamos destruindo. Mas eu quero mais um gol dos Zart. E a vitória é garantida. Ih. Sozinho. Vamos, Zart. Por cima do goleiro. 3 gols. 3 gols. Ha, ha, ha. Que golaço. Ninguém segura o homem. Ele tirou o goleiro. Eu só... Por cima. 3 gols do Zart. Hattrick. 4 a 0. E assim a gente vai garantindo dois jogadores. É outro que vai ficar bravo. Ih, velho. 89 minutos. A vitória vai ser nossa. Se a gente não vai tomar nenhum gol. Opa. Vamos, Zart. Mais uma então, meu filho. Por cima. Ah. 4 gols dessa garota. Linda, maravilhosa. Valeu, galera. Fomos promovidos. 9 pontinhos. Mais 3. É título e promoção. Já fui promovido, seu burro. Só falta o título. Bom, galera. Então, vamos procurar um atacante prata e um ponta-direita prata. Sempre que um jogador meu se machucar, eu tenho que fazer substituição. Mas eu só estou deixando ele ali para você ter uma ideia de como está sendo o meu time. Um atacante prata brasileiro. Vamos ver quem vai aparecer. Pô, meu Deus, o Hélio. Ha, ha, ha. Sim, senhor. Vai, vai. Esse nego aqui mesmo. Vai. 85 de base. Agora temos 6 jogadores de prata, 4 de bronze e 1 de ouro. Mas nessa partida, infelizmente, eu vou ter que jogar uma carta bronze porque o Banchoni está machucado. E aí nosso entrosamento caiu para 88. Vai ser complicado. Vamos ver os jogadores que não estão tão cansados. É assim que a gente vai. Tem que ser campeão, galera. Buscar o título. Agora é a hora sem vacilar. Modo jogador profissional. Puta que pariu. Como é que você pega esse uniforme, cara? O meu é mais forte, mais rápido. E eu estou acostumado com ele. É obrigação, cara. Só mais uma vitória e a gente ganha esse título. Espero que o uniforme não atrapalhe minha visão, mano. Olha só, caramba. E está com um lag ainda. Tira. Boa, meu zagueiro. Caramba. Boa. Boa, meu garotinho. 1, 2. Deixa o Wellington na cara do gol. Deixa o Wellington na cara do gol. Corta. Tchau, meu filho. Tchau, meu filho. O Wellington é apelação. Não dá, velho. Não dá. Vou parar de chorar por causa do lag. Não vou falar mais nada. Boa. Vamos, Schmidt. Joga para o Wellington. Foi embora. É a chance de a gente fazer um gol nesse lag. Nessa tempestade de lag. Triplou. Boa. 1 a 0. 30 minutos do primeiro tempo. Esse jogo difícil, cara do lag. Não. Vida da bola. Ele errou. Chupa. Boa, interceptação. Uh. Olha os artes. Ih. Triplou meio time. Triplou meio time. Faz mais um, os artes. É 2 a 0. O título não vai ser nosso. Acabou. Você enxororou. Vai querer jogar por cima. Vai querer jogar por cima. Eu já estou lendo o seu jogo há mil anos, rapaz. Não vai fazer gol. Outra. Velho, está parecendo o Riasco. Mais um gol perdido, mano. O destino está sorrindo para esta fase. 2 a 0. Um do Wellington e um dos artes. E o lag aparentemente melhorou. Não sei por quê. O menininho parou de downloadar aqueles filmes interativos para adultos. 88 minutos. Parece que é isso aí, galera. Vamos terminar. Ah, fila da mãe. Não. Puta que eu pariu, mano. Agora complicou. 2 a 1. Ah, agora o lag voltou. 2 a 1, lag voltou. Por que será? Olha só, cara. Olha só. Se tocar, está impedido. Impedido, meu amigo. Impedido. Eu não vou jogar lá na área, não. Eu sou bobo. Vamos tocar aqui, olha. Aí, olha o burro. Mas não deu. A gente foi promovido, cara. Com essa vitória, o que acontece? É campeão, mano. É campeão da décima divisão. Mas isso era... A gente estava esperando por isso. Como eu ganhei o título dessa divisão, me dá direito de 3 jogadores. Somado com a vitória dessa partida, 4 jogadores. Então ficamos assim, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês a situação. Esse espaço vazio era de jogadores bronze. Mas agora tem oportunidade única. De colocar o time 10 jogadores pratas e 1 de ouro. Agora eu conto com vocês. Mesma coisa. Coloca o link no Foothead aqui nos comentários. Ou nas minhas redes sociais, Twitter e Facebook. Lembrando que tem que ter 3 na solidariedade das Américas incluída. E no próximo episódio, eu vou fazer o negocinho do potinho que eu falei no vídeo de hoje. Galera, tamo junto. A gente conseguiu o upgrade de todos os jogadores bronze. Vamos falando na divisão. Com confiança. Será que a gente vai passar de primeira que nem aqui? Vamos ver, galera. Até mais. Tchau, Américas! Tchau, Américas! Tchau, Américas!